Olá, boa noite! Tudo bem com vocês? E o Operação Cupido de hoje tá com tudo, aliás, tá tudo de bom. Nossa primeira edição, quem? Oba! O amor está no ar, sempre com leveza, diversão e, acima de tudo, respeito à diversidade. Um gato, aliás, que gato? Procura um namorado. E três pretendentes, mais gatos ainda, né? Nossa, eu fiquei passada, muita gente bonita aqui hoje, eu tô passada. Mas, infelizmente, só um vai conquistar o coração do gato dele, né? E quem luta pelo boy são as famílias, quem se enfrentam em jogos, e vou falar, animadíssimos. O negócio hoje tá animado. Eu adorei as famílias, daqui a pouco eu vou apresentar, porque é o seguinte. Funciona assim, quem vence a prova leva 100 pontos e uma vantagem, que é mostrar alguma qualidade do pretendente. A pimentinha do jogo, sabe? E quem perde fica com 100 pontos a menos e ainda tem que pagar um micão. E eu vou te falar que os micos que têm aparecido por aqui, eu não ia querer o meu esposo. Então, famílias, cuidado. Tudo isso vai ajudar na escolha do candidato, sendo que o pretendente vai poder dar match ou não no final. Não, porque a pessoa que tá lá também pode dizer, eu também não quero mais ele, sabe aquelas coisas? É, acontece, né? Agora vamos conhecer o perfil do candidato de hoje. Vilela tem 31 anos, ator, pratica futebol, natação, ele gosta de escrever poesia e ama cachoeiras e praias. Quem não, né? Vilela procura alguém confiante, de atitude e que tope tudo o que der na telha. O que será que vai dar na telha? Eu já tô querendo saber, mas tudo bem, né? Pode entrar, Vilela. Tudo bem, Vilela? Tudo bem, Vilela? Bem-vindo, você cortou aqui, já chegou entrando assim. Obrigado, achei pro lado errado, né? É assim na sua vida, você entra com tudo e tudo, chega aqui pra cá. Chega assim, chegando, sempre? Ah, tem que chegar chegando, né, Lu? Ah, eu acho. Se não, se não for pra chegar chegando, eu nem vou. Se não foi pra causar, se não foi pra causar, nem sai de casa. Nem saiu de casa. Deixa eu entender uma coisa, Vilela. Você faz tempo que não está namorando? Faz... Cinco meses que eu não tô namorando. Cinco meses. Eu fiquei, sabe, calma, que agora eu vou ter um tete a tete aqui, Vilela. Eu fiquei sabendo, assim, que você tinha uma situação que você ainda não tinha, vamos dizer assim, exposto a sua vida amorosa para o mundo, para o Brasil. É verdade isso? É verdade, Lu, é verdade. Hoje aqui no palco eu tô saindo do armário, né, pra uma certa galera. Que armário, esse tema de armário não é bom pra ninguém, todo mundo... Assim, minha família pessoal, a minha família Vilela, eles sabiam, já, né, quando eu comecei. Porque eu já tive relacionamento com mulheres, já tive relacionamento com homens, mas o meu primeiro relacionamento... Você não precisa se explicar não, viu, Língua? Não precisa, né? Não faz o que quer. Eu tô só agradecendo por você confiar em mim e abrindo esse, vamos dizer assim, essa liberdade para que todos saibam do que você gosta mesmo e que você tem direito, porque a vida é sua e pronto. Certo, porque o que importa é a gente ser feliz, né, e a gente ser realizado com o que a gente quer. Mas muito obrigada pela confiança. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui também. Você sabe que muitas vezes, no Super Pop, no outro programa, a gente fala muito da comunidade LGBTQIA+, e os meninos, as meninas, elas agradecem por se sentirem confortáveis ao assistir o programa e falar com os parentes. Então eu tenho muito orgulho disso, sabe, de poder ajudar de alguma forma. Eu que agradeço. Eu posso agradecer a equipe, todo mundo aqui? Claro que pode. Primeiro eu quero agradecer a equipe, todo mundo recebeu a gente, eu vim com o meu amigo, a gente foi super bem recebido, desde o momento em que eu fiz a minha inscrição, até o momento de chegar aqui, né, eu fui muito bem recebido por todo mundo. Quero agradecer você por abrir esse espaço pra gente, pra comunidade LGBT, pra gente poder mostrar que a gente também tem o direito de amar, de ser livre. Você nem explica nada, porque você é como todo mundo, todo mundo é como todo mundo, eu não gosto nem se a gente tem direito, não, você é você, você e pronto, vambora, que tem direito. Claro que você tem direito. Ah, e eu quero agradecer principalmente as famílias que vieram aqui apoiar a galera LGBT, se expor também, porque nem sempre é fácil, né? Tem sogra, tem cunhada, tem, olha, tem prima, tem madrinha, tem tudo aqui. E é tudo família, né? Só gente bonita, eu tô vendo aqui, é só gente bonita. E os boys, calma. Eu quero saber desses boys, eu quero saber. Olha, vou falar aqui, eu fiquei nervosa lá com os boys, viu? Você procura o que no namorado? Você é um rapaz sério? Eu sou um rapaz sério, sou bastante romântico também. Eu procuro alguém que, e sou bastante aventureiro, eu gosto de viajar, tipo, pintou hoje, quero ir pro Rio de Janeiro, a gente vai. Eu acho que eu quero alguém que seja parceiro, que seja romântico também, né? Que seja uma pessoa legal. Você leva café na cama? Eu faço café da manhã, eu cozinho, eu cozinho também. Você cozinha? Isso é bom, isso é bom. Gosto que cozinhe pra mim também. Gosto, justo. Gosto que tenha essa troca, né? É, o romance, chama romance. Romance, exatamente. Uma parceria, né? Porque eu acho que em relacionamento é importante a gente ter a parceria. Tem aquela que a gente sempre fala pro time, né? Tem que fazer pro time. Fazer pro time, lógico. É isso aí. Bom, Vilela, agora você pode sentar. Obrigado. Eu vou apresentar. O Vilela pediu ajuda procurando o namorado e nós cruzamos o seu perfil com os dados de vários inscritos no site da RedeTV. Desses três foram selecionados. O pretendente número um é o Carré, de 25 anos. Ele é modelo, analista de RH, adora fazer esportes e encontrar amigos. Tudo bem, Carré? Tudo bem, Luciana. Boa noite. Melhor agora, falando com você. Ô, Carré, é verdade que você disse que você é intenso, que você se joga em tudo? É, por ser canceriano, eu sou bem intenso, Luciana. Ih, você chora, hein? Sou chorão. Bramático. É verdade que você tem sonho de voar de balão? É o meu sonho mais recente que eu tô querendo, é viajar de balão, andar de balão. Os representantes do Carré são a Fabiane, a mãe, a Jaqueline e a Daphne. Tudo bem, Fabiane? Tudo bem, Luciana. Bem-vinda. Obrigada. Fabiane, como é ter um filho tão sentimental? Ele é bom filho? Ele é. Muito bom filho. Carinhoso. Companheiro? Muito. O que vocês fazem junto, assim, se tem uma coisa, uma rotina, mãe e filho? Não, nós não temos uma rotina, assim, constante, porque não moramos juntos, né? Vocês moram juntos? Não, não moramos. Mas sempre que podemos, a gente... Tá juntinho. Tá juntinho. Vamos falar com a irmã dele, que é a Jaqueline. Tudo bem, Jaqueline? Oi, Luciana. Boa noite, tudo bem? Você falou que o seu irmão é guerreiro e persistente, é verdade? Sim, ele é guerreiro, persistente, muito trabalhador. Isso é bom. Chora um pouco? Um pouco, um pouco dramático. Eu acho bonitinho. Agora eu fiquei sabendo que a Daphne e o Carreiro juntos, eles não param, não. Eles aprontam, né? Quando estamos juntos, sim. A gente sai bastante. Se divertem. Com certeza. Tá certo, a vida é pra isso. Com certeza. Você tem cara de brava, vai lutar por ele? Com certeza. Você não vai deixar ele pagar o mico, porque o mico é implacável. Não deixa. Não vou. Não vou, pode ter certeza. Adorei seu cabelo, adorei o estilo. Obrigada. Belíssima. Bom, e o segundo pretendente da noite é o Richie, de 30 anos, comissário de voo, pelo amor de Deus, que maravilha. Richie, eu adoro viajar. Adoro a praia, bons momentos com a família. Pode viajar o mundo inteiro, porque ele é comissário de bordo. Já vi vantagem. Vou eu ficar amiga também. Desculpa, já tô me turbando aqui. Calma. Moro em Fortaleza, não é não, Richie? Isso, Fortaleza. Mas vem cá, mas aí em Fortaleza, como eu saio de bordo, eu passo, vai pra cá, vai pra lá. Você tem essa liberdade de estar em todos os lugares. É, além de viajar pra vários lugares, ainda tô num lugar de praia, né? Me divirto, vou pras barracas de praia, eu gosto muito de Fortaleza. Não, quem que me fala uma pessoa que não gosta de Fortaleza? Eu posso ir junto, se eu te arrumar um namorado? Claro, vamos, tá convidada. Vou cobrar, hein? Vamos sim. Já tô me dando bem com o seu pretendente, tá? Já tô me turmando aqui. O que você acha? Já tá confabulando já, né? Já tô, já tô me arrumando aqui. Agora, voando tanto de lá pra cá, eu quero saber se você vai namorar sério, porque aqui o negócio, esse programa não é bagunça, não. Sim, Luciana, a gente tem que até quebrar esse tabu, né? Não é porque eu fico viajando que eu não posso também ter um namorado, ter algo sério. Dá pra sim, dá pra conciliar as duas coisas sim. Claro, aliás, você falando, eu acredito em você, até porque você se inscreveu, então... É, depende dos dois, né? Claro, como ele falou, é um time. Isso, isso aí. E quem vai representar o Richie é a Rita, mãe dele, a Priscila, que é a tia, e a Sam, que é a tia. Agora eu vou falar com a Rita. Tudo bem, Rita? Tudo. Ô, Rita, você tem ciúmes do seu filho? Ele já te apresentou algum namorado? Já. Não tenho ciúmes, de boa. Mas a Priscila tá com cara que dá mais opinião aí. É, brava. Tudo bem, Luciana? Tudo bem, querida? Ótimo. Ô, Priscila, eu quero saber se você dá opinião nos namorados dele. Eu sou mais do que tia, eu sou bem amiga do Rick. Nós temos muitas confidências. Então você dá opinião? Tô, dependendo da circunstância, sim. Então tem que passar pelo seu crivo, né? É importante. É, porque a pessoa já tem aquela vibe, né? Sim, sim. Você disse na nossa entrevista que ele é um camaleão. Por quê? Camaleão? Porque ele é bem autêntico. Ele é um cara muito versátil. Ele se adapta bem a diferentes situações, culturas. Ele é muito comunicativo. Até porque a profissão dele exige bastante isso. E a outra tia é a Sam. Tudo bem, Sam? Tudo bem, Lu? Sam estiloso. Eu vou falar pra ser careca, tem que ser uma mulher estilosa que nem você, viu? Muito obrigada. E a cabeça bonita, né? Ó a cabeça certinha, bonitinha. Obrigada. A Zânia, ó. O Rick só trouxe gente bonita aqui hoje, né, Rick? Tô bem ligada em você. Família bonita. Família bonita aqui. Eu quero saber o seguinte. Você disse que ele é muito amoroso. Ele é daquela pessoa carinhosa, que cuida? Totalmente. Totalmente carinhoso, amoroso, conselheiro. Fofo, 100%. Que bom. Você vai lutar por ele? De unhas e dentes. Muito bem. Agora o terceiro pretendente da noite é o Herman. Ele tem 32 anos e é design de calçados. O sapato tá bom hoje. Ele curte passear, maratonar séries e ficar com a família. Tudo bem, querido? Tudo bem. Eu fiquei sabendo que você também divide o seu amor com uma outra... Com outro ser, é verdade? Ah, sim. Minha Shakira, minha cachorrinha que eu amo demais, demais, demais. Então tem que gostar da Shakira, né? Sim, com certeza. Que raça que é a Shakira? Que pessoa é? É um Golden Retriever. Ah, bom, Shakira tem coisa mais gostosa que Golden. Eles são tão bonzinhos, né? São, são amor. Você disse que é companheiro leal. E eu quero entender como é que é um namorado ideal pra você. É aquele que não tem medo de falar a verdade. Mesmo que essa verdade seja meio complexa. Eu falo de ir com jeitinho, né? É. É, acho que tudo na conversa, entendeu? A lealdade tá aí, no diálogo. Mas é aquele que você gosta muito de DR, não, né? Vai. Não, eu sou canceriano. Tenho que me segurar, porque senão... Só tem canceriano aqui hoje, gente. Ah, amor é isso, né? Gente. Todo mundo chorando no final. Vai ser um chororô. Mas eu sou canceriano apimentado. Mas todo canceriano é apimentado. Eles vêm devagarzinho e no final viram cão. É. Oi, que eu não conheço. Agora eu vou apresentar a sua família e vou perguntar tudo. Eu vou falar com a família do Herman. Herman é a Luana, que veio representando ela, irmã. Tatiana, madrinha. E a Juliana, que é a irmã de coração. Tudo bem, Luana? Tudo ótimo. Bem-vinda. Muito obrigada. Nossa, é só gente bonita aqui hoje. Obrigada. Quero entender uma coisa. Você é assim com ele? Nossa, eu acho que... Eu sou a irmã mais próxima do Herman. Porque tem muitas irmãs? Nós somos em cinco. Oh, animada a casa. Animada. Mamãe era animada. Animada a casa. Bastante. Então, de nós, assim, acho que nós temos a mesma orientação afetiva. Eu sou lésbica. Então, eu sou a mais velha. Então, eu acho que meu irmão me usou muito na vida como referência. Isso, muito ótimo. A gente foi muito parceiro e a gente... Se apoiaram. Sempre tem muito próximo, se apoiaram. E a Tatiana, que é madrinha, toda felizinha aí, pelo sobrinho. Qual é a palavra que você define para o Herman? Amor? Para o seu afilhado, né? Para o meu afilhado, amor. Amor, é amorzinho mesmo? É. É o grande amor da minha vida. Eu já vi a foto dos três. Só tem homem bonito. Bonito são os três, né? Está com sorte isso aqui. Eu acho que... Vou falar de todos que a gente fez. Os pretendentes. Todos. Lindos. Está difícil. Hoje o pai está difícil. Você deu bem, hein? Está bem, ele. Agora, eu quero saber se vocês vão brigar com ele, se ele fizer alguma coisa depois com o Herman. Claro. Muito bem. E a Juliana, que é amiga de infância, irmã do coração. Conta para mim. Ele é demais? Ele é. Estudei com ele desde a sexta série. Somos unidos desde essa época, 20 anos aí pela frente. Está pronta para brigar por ele também? Com certeza. E aí, a gente tem que ver se ele vai querer também, né? Porque você sabe que os dois têm que dar match. Tem. Vai dar certo? Com certeza. Muito bem. Então, é o seguinte. Só para lembrar, os pretendentes estão escondidinhos, mas eles avaliam o Vilela o tempo todo. Só vamos saber se vai dar match no final do programa. É o que eu falei, que também os pretendentes têm que ver se quer ou não, né? Porque o negócio não é unilateral. De olho no placar, todo mundo já começa com 400 pontos. Bora para a primeira prova? Look do dia. Roda aí. A prova é para saber com quem o Vilela mais se identifica quando o assunto é moda. Ele vai pegar o rapaz para sair para jantar, ou vice-versa, vai olhar e vai falar, ah, gostei do boy, está com um look legal. Funciona assim. O vencedor da fase leva 100 pontos e recebe a vantagem de tocar no corpito do Vilela. Tato. Mas aquele que se der mal perde 100 pontos e vem o tal do mico revelado que é o O. Então, cuidado. Cuidado. Estou avisando, tá? Quem representa o Carré é a prima, Daphne. Quem joga pelo Richie é a tia Priscila. E quem monta o estilo do Herman é a Luana, a irmã dele. Respira, respira. Todos posicionados. Ó, vai demorar um minuto, tá? Então, famílias podem ajudar. Um minuto na tela. Três, dois, um. Valendo! Vai dar a calça preta? A calça preta? A calça preta? Isso. A pele, a pele. A pele, a pele. Isso, dá. Isso, isso. Passa, passa. Passa, deixa eu ver. Deixa eu ver, deixa eu ver. Essa, essa, essa. Essa, essa. Tá ótima. A calça preta aí. Agora, vamos. Gostei, gostei. Passa a outra. Deixa eu ver a outra, vai girando, vai girando. Não, não. O tênis best. Não, não. O outro. Esse, esse, esse. 30 segundos, vai. O outro. Volta. Volta, volta, volta. Volta, volta. Volta, volta. Aí. O Herman, a família do Herman já terminou. A família do Carreiro já terminou. Só falta agora a família do Rich. Vai, vai, vai. 10 segundos, terminou? Tudo bem aí? Não querem mudar? Tudo certo? Não, tá ótimo. Tudo certo? Não. Olha só, terminaram antes do tempo. Pronto. Foi. Primeira vez que terminou antes do tempo. Chocada. E todas essas roupas, e aliás, eu tô vendo aqui roupas lindas que você está vendo aí na sua casa, são todas da Havan. Lá tem uma variedade, gente, incrível. E é por isso que a Havan realmente é pra todos os estilos, né? E o que tem de coisa, maravilhoso. Você vai num lugar, já resolve tudo. Vilhalla, vamos lá olhar os modelitos. Olha só, então fala pra mim. Ô, Daphne, o que você escolheu aí? Eu escolhi esse tênis, cano alto. Sim. Eu achei a cara dele. Essa calça, que é tipo um moletom, né? Eu acho que tá curtinho. Sim. Na moda. E essa jaqueta bege, com uma blusa... Fala no microfone pra gente, linda. Com uma blusa preta embaixo. Eu achei bem estiloso. O jeito dele, assim. A cara dele. A cara dele. Amém. Justo. Muito obrigada. Obrigada a você. Agora vamos pro segundo. Vamos ver quem mais. O nosso segundo pretendente da noite, que é o Rich. Fala pra gente, Priscila. O que que temos aqui? Então, o Rick, ele é bem moderno no estilo dele. Ele é bem despojado. Mas, ao mesmo tempo, bastante vaidoso. Ele gosta muito de jeans. Sim. Esses sapatênis, faz bem o estilo dele. Bonito mesmo, hein? Ele gosta mais de um estilo casual e estiloso ao mesmo tempo. Gostei da jaqueta, hein? Eu amei essa jaqueta. E agora que tá friozinho, com o moletom embaixo, né? Gostei. Curti. Arrasou. Arrasou. Gostei também. Agora vamos pro próximo? Vamos pro próximo. Vamos para o Herman, a família do Herman. A irmã dele é a Luana. Luana, conta pra mim, o que que você escolheu? Então, eu escolhi uma coisa que eu acho que é mais a cara dele. Ele gosta de uma calça mais skin, mais justa. Deve ter um corpão, né? É, o tênis, ele sempre tá de tênis. E o Will não tem, o Herman, o Will não tem problema de cores. Ele adora cores. Se tivesse mais cor ainda, ele gosta de mais cor, entendeu? É que essa aqui eu achei que foi a mais que teve a cara dele, assim. Que ele usaria um preto básico embaixo. E colocando uma coisa bem colorida em cima. Bom, agora deixa eu te explicar um negócio. Infelizmente, vamos pela parte boa. Você vai ter que dizer desses looks, qual que é o look que mais se identifica com a sua personalidade. Então, vai ganhar 100 pontos. E uma vantagem. Temos a família do Carré, Richie e o Herman. Desses três looks, qual é o look que mais faz a sua cabeça? Que mais você gostaria de ver o boy? Olha, eu gostei de todos, como eu te disse. Muito legal. Achei super legal. Eu usaria todos, inclusive. Até eu, viu? Menos o sapatênis. Eu já não... Não é muito o meu estilo. Tá. Mas eu vou escolher a família do Herman. Foi o que eu mais gostei. Inclusive, do sapato. Do sapatê. Já gostou do estilo. Então, eu gostei desse estilo completo. Eu achei que combinou. Esse sapato também. Eu gostei também. E a família do Herman já começou chegando, né? Entendi. Então, o Herman, agora acontece o que com ele? Ele ganha 100 pontos. Família do Herman, 500 pontos. E vai ganhar uma vantagem já, já. Mas agora é a parte, né? A parte não tão boa. Que você vai escolher um look que você tenha se identificado menos. Eu sei que está tudo muito bonito, mas é o jogo. E tem que escolher um. E essa pessoa vai perder 100 pontos. E ainda vai ter que pagar um micão, que eu não indico. Porque o micão é difícil. Vai. Que eu menos gostei. Meu, eu amei essa jaqueta linda. Agora começou o sofrimento. Ai. Eu vou... Não sei de todos, como eu disse. Mas o primeiro é o que eu menos me identifico. A do Carré. A do Carré. Mas tá. Não tudo está perdido. Família do Carré agora perdeu 100 pontos. Mas isso dá mais. Vai querer mais ainda. Porque estamos apenas começando. E o placar ficou assim, ó. Carré, 300 pontos. Família do Rich, 400 pontos. E o Herman com 500 pontos na frente. A família do Herman ganhou esse game. E tem direito a uma... Eu vou dizer que não é nem uma vantagem. Eu vou falar que é uma super vantagem. É a melhor vantagem da noite. Se deram bem. Se deram bem. Porque envolve o quê? Envolve uma venda. Uma algema. É a cara dele, né? Então, eu acho que é a melhor vantagem da noite. Mas tudo bem. Produção, por favor. Acessórios. Que eu tô ficando craque nisso. Eu acho que eu vou levar pra casa isso. Tem praticado, hein? Eu vou levar isso pra casa, tá? Vai nem doer, tá? Vilela, é o seguinte. Não fique nervoso. Não faremos nada de ruim que você venha. A gente vai te levar para sentir. Chegou lá. Chegou lá. Então, vamos lá, Herman. Mostra aí do que você é capaz. Pode falar, Vilela. Bom, hein? Tem pegada. Não tá conseguindo nem falar. Rapaz. Já deu. Chega. Já tá se empolgando. Pode parar. Rapaz, chega. Chega. Solta. Só. Ó, o outro. Você já tá até se alongando. Vilela, você já tá até... Pode vir, Vilela. Já tá até mais relaxado. Ó, até suei. Faz aqui. Mostra pra mim como é que foi. Vai, aperta aí. Se ele fez forte. Nossa. Ó. Assim, é? Foi assim? É. Fortão? Não tá muito bom, não? Tá muito bom. Foi, foi muito bom. Olha, vamos chegar um pouquinho pra frente. Como a família do Carrey, infelizmente, não tava assim tão, assim, vamos dizer assim, afiados nessa primeira fase, ele vai ter que pagar um mico. E esse mico vai ser revelado por um amigo dele. É, um amigo que vai revelar um mico. Coloca aí. E o Carrey é uma pessoa muito ansiosa, muito, 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 muito mesmo. Ele era muito afim de um amigo meu, de, tipo, ficar mexendo o saco pra vir fazer ponte, pra vocês terem um date, pra vocês ficarem. Fui, fiz a ponte. Ele conseguiu o date que ele tanto queria. Sabe o que aconteceu? O quê? No outro dia, acho que ele ficou tão ansioso que ele queria tanto ficar com o boy, que ele bruxou. Chegou no outro dia, ele falou que bruxou e tal. E hoje em dia, o Carrey evita o máximo, o máximo, se tem um rolê, ele pergunta se o boy vai estar pra não poder encontrar ele. Acontece, acontece. Eu ia falar, mas que revelação, hein, amigo? Mas quem nunca? Quem nunca é que não tá contando a verdade, não é verdade? É verdade, acontece, é. Faz parte. Faz parte, aí tem hora que a gente fica nervoso, ansioso, ansiedade mexe ali com a circulação. Não pode valorizar muito o date, tem que falar que é qualquer coisa, senão a pessoa fica nervosa e aí fica pensando, não pode, não pode. É, quanto mais a gente pensa que não pode, quanto mais a gente se obriga a fazer ali, menos tem que ser natural. Eu acho. Ô, Carrey, quer se defender aí, Carrey? Fui de sede, fui com sede demais ao pote, Luciana. Gente, ele é calmo assim, sempre. Luciana, eu fui com sede demais ao pote, eu acabei... Muito bem. Seguinte, o fim do primeiro jogo, o placar está assim, Carrey, 300 pontos, Richie, 400 pontos e Herman, 500 pontos, mas nada tá decidido ainda. Famílias, força total, concentração, atenção no segundo jogo da noite. E agora, é um outro, vamos dizer assim, sentido, o da barriga, prato predileto. Coloca aí. Agora, esse momento é a parte do jogo mais gostosa, pra mim, pelo menos, que não levei a massagem, né? E o mais calórico do programa, é hora de saber qual dos competidores vai agarrar o Vilela pelo estômago. O nosso chefe Tadeu preparou as receitas que representam os nossos pretendentes de hoje. Então, vamos conferir a preparação da receita do pretendente número um do Carrey. Coloca aí. Oi, Luciana, tudo bom? Chefe Tadeu. Vou preparar o prato do Carlos Henrique, parmegiana de frango. Aquele tradicional, bem clássico. Fiz um belo molho de tomate aqui pra compor esse prato. Vou botar um pouquinho só de pimenta do reino. Um salzinho. Passar no trigo aqui antes. Já empanei um aqui. Esse é o último que eu vou empanar. Vou colocar o primeiro aqui dentro. Vou colocar o molho agora em cima aqui, ó. Bastante molho em cima. Pra dar um toque melhor, vamos colocar um parmesão aqui em cima. Vamos pro forno agora. Maravilha! Olha que delícia! Bem derretidinho, frango bem feitinho. Luciana? Chegou aqui, Tadeu. E agora a Fabiane. Fabiane, me conta. Eu tô vendo esse prato aqui. Eu tô, tipo, quase engolindo o prato. Ele gosta de frango parmegiana? Gosta. Quem que não gosta, né? Quem não gosta? Ele cozinha? Ele cozinha. E cozinha bem. É. Desde criança. Aí, Vilela. Aí, eu vi vantagem. Ô, Vilela, tô vendo seus olhinhos brilharem hoje. A gente tá felizinho, né? Tô feliz, tô feliz. Ai, essa hora eu sofro, porque eu vou ter que experimentar. Vamos experimentar? Vamos. Vamos lá. Tá bom, né? Muito bom. Olha, nota 10. Nota 10. Gostei. Nota 10. Parabéns. Seu filho tem bom gosto. E agora, a gente vai ver o prato predileto do Richie. Coloca aí. Hoje, a gente vai fazer a receita do Richie. Fazer um rigatone. E o legal é que eu vou fazer com um ragu. Um ragu de patinho com linguiça. Já dei uma aquecida aqui na cebola e no alho. Vou acrescentar aqui a carne. Vou acrescentar uma pimentinha do reino nessa carne. Um pouquinho só de sal. Agora, eu vou colocar o rigatone aqui na água. Vou acrescentar essa linguiça aqui também. Agora, a gente vai pro tomatinho aqui. Colocar uma quantidade generosa de ragu aqui nesse rigatone. E sempre, ó, delicadamente, senão quebra toda a massa. Luciana? Tudo bem, Rita? Tudo bem. Eu quero entender o seguinte. Aqui temos um prato que é o rigatone com ragu de carne e linguiça. É isso? É. Ele gosta? Adora. Não, e essa é uma macarronada. Você gosta de macarrão? Gosto bastante. Não, você é bem esbelto assim, né? Sou. Come tudo ou você faz bastante esporte? Eu tenho uma genética muito boa. Odeio gente assim. Mas eu faço corrida, caminhada, só exercício mais leve. Mas só não engorda, né? É. Só não engorda. Vamos lá? Ai, ai, ai. Vida dura essa aqui desse programa, viu? Parte difícil, né? Tá bom, né? Muito bom. Gostei também. Se você quiser, a gente deixa ali pra você comer os três pratos. Ah, eu vou querer marmita de tudo, Jess. Justo. Bota os frangos, bota ali. Leva o bó e as marmitas. Justo. Vamos ver, né? Já não precisa cozinhar hoje. Justo. Então vamos para o terceiro prato. Coloca aí. Vamos fazer uma moqueca para o Herman. Moqueca de Cambucu com Camarão Rosa. Eu vou começar já preparando esse pedacinho de filé de Cambucu aqui, ó. Vamos cortar uma cebola. Vou jogar uma cebolinha aqui. Agora a gente vai pegar um tomatinho aqui, ó. Vamos colocar um pimentão aqui. Vou cortar esse pimentão. Vamos colocar um peixinho. Um pouquinho do leite de coco. Já vou cortar, enquanto isso, um coentro aqui, ó. Aqui vou acrescentar o camarão agora. Vamos colocar esse camarãozinho aqui. Olha como já deu bastante líquido nessa moqueca, ó. Agora o que faz a moqueca virar moqueca. Um fiozinho de entender pela quantidade que a gente está fazendo. Tudo que tem aqui, ó. Bastante caldo. E vai ter essa crocância da farofinha, que ficou bem crocante e bem saborosa. Luciana. Vem cá, eu quero entender o seguinte. O seu afiliado, que é o Herman, ele gosta de moqueca, de peixe e camarão chique, ele, hein? Delícia, né? Eu? Eu tô achando. Eu vou dizer que tá... Ele é bom de garfo? Muito bom. E come tudo e não engorda também? Não. Ai, gente. E ele cozinha? Muito bem. Gente, todos os rapazes cozinham. Ufa! É ele que faz isso aqui pra nós. Maravilhoso! Uhum. Vamos experimentar. Não, e se botasse uma pimenta aqui, então... Arrasou, né? Gente, tá maravilhoso. Vila, ela não tá conseguindo parar de comer. Não para mais. Bom. Ô, tia, a gente vai aguardar pra você comer depois. Pode ser? Por favor, né? A madrinha, a madrinha. Eu quero sim. Vamos guardar pra você. Obrigada. Mas, vem pra cá, Vila, ela larga do prato. Larga do prato. Sei que tá difícil. O prato ficará guardado pra gente comer depois. Bom, vamos lá. Agora a gente vai falar da comida. Eu dei um, assim, um relax aqui, porque tá difícil escolher. Porque os três pratos de hoje, eu vou falar que estavam demais. Você vai ter que escolher um prato que você se identifica mais, que você gostaria de comer aos domingos, o frango à parmegiana do Carré, o rigatone com o ragu de carne e linguiça do Richie, ou a moqueca de peixe e camarão do Herman? Ai, meu Deus. Eu gostei mais do frango. Você gostou do frango? Eu gostei. Eu ia falar o terceiro, porque... Ah, o frango à parmegiana do Carré. Ó, o Carré recuperou tudo agora. Aliás, essa é a história do Carré, né? É, sobe e depois desce, com vontade. Ou melhor, desce e depois sobe com vontade. Carré arrasou, ganhou 100 pontos e vai ter uma vantagem. Calma, que antes disso, eu infelizmente tenho que saber desses pratos maravilhosos que a gente vai comer todos depois. Qual que você se identifica menos? O rigatone com ragu de carne e linguiça. A linguiça não era do Richie, mas estava no prato. Ou a moqueca de peixe do camarão do Herman? Eu menos me identifiquei, que eu não saberia fazer, inclusive. Eu não faço muito frutos do mar, apesar de eu gostar bastante. Então, eu... Menos se identificou com a moqueca de peixe do camarão. É. Nossa, eu juro que foi o que eu mais gostei. Ainda bem que o meu namorado não é pra mim, viu? Mas agora, o placar estará assim. A família do Herman, que estava com 500, acabou de descer para 400 pontos. Calma, Luana, não se desespera. Luana já tá desesperada. Faz cara... Mas olha só, pelo lado bom. Tá todo mundo empatado. 400, 400, 400. Todo mundo tá igualzinho. Famílias tão felizes, todo mundo igual. Todo mundo de volta pro começo. Agora é o seguinte. O Carré se deu bem e ele vai ter direito à segunda vantagem do programa. E a vantagem do Carré, eu vou falar... A primeira foi boa, né? A massagem gostou. Foi boa, foi boa. Essa é boa também. Ele vai poder mostrar uma selfie especial de uma parte do corpo. Calma. Calma a parte que eu possa mostrar. Eu quero ver. Coloca aí. Ali, ó. Nova Rai. Ai, entendi. Young, Wild and Free. Olha. Pera aí que eu vou... Ah, ele tem... Olha. Aquele... Nossa, aquele negocinho... Como é o meu sentadinho aí? É o... É o caminho do... É o caminho do pecado. Eu ia falar, é o caminho do... É bom isso, né? Young, Wild and Free. Mas esse free aí, free, daqui a pouco não vai tá mais free, né? Vai tá... Busy. A gente pode ser livres juntos. Olha. Ah, gostei. Jovens, selvagens e livres juntos. Mandou muito bem. Mandou muito bem. Gostei. Boa. Agora... É como diz, né? A liberdade é o que nos prende. É isso aí. É isso aí. Ser livres juntos. Gostei disso. Agora vamos revelar o mico do Herman que perdeu esse jogo. E eu fiquei sabendo que esse mico é bombástico. Só quero ver hoje os micos tão ótimos. Coloca aí. Ah, na época do colégio as coisas eram meio excêntricas. Era meio excêntrico, por sinal. E o Herman, ele era muito galinha. Então, acho que uma das coisas que marcou muito o ensino fundamental e médio era a galinhagem excessiva do Herman. O que é isso? Entregando já. A galinhagem em cima do Herman. Não falou que era ele galinhando. Não era ele galinhando? Não. Não? Ah. Fim do segundo jogo. Atenção no placar. Carré, 400 pontos. Richie, 400 pontos. E Herman, 400 pontos. Todo mundo empatado. E agora? O negócio continua aqui pegando firme. Qual é o padrão de compra dos jogadores de hoje? Será que tem algum, assim, gosto bizarro? Para ajudar o Vilela, nós descobrimos como os pretendentes costumam usar o dinheiro. O candidato vai ter que escolher com quem ele se identifica mais quando o assunto é esse. Funciona assim. O ganhador dessa prova, dessa etapa, ganha 100 pontos e revela um item especial dele. Uma coisa dele, cheia de personalidade, que as famílias trouxeram. Quem se der mal, perde 100 pontos e ainda vai passar o maior carão, com mais um mico revelado. Quem abre a disputa é a Jaqueline, irmã do Carré. Vem pra cá, Jaqueline. Tudo bem? Você tá com medo de mim, não, né? Não, só tô com medo. Só tô um pouco nervosa mesmo. É todo mundo tímido na família? Relaxa, relaxa. Tá melhor? Tô melhor. Então, vamos lá. Coloca aí o gráfico do Carré. Vamos lá. Temos 20% roupas bugingangas úteis. É tipo acessórios. Acessórios. Buginganga mesmo. Aquelas coisas que você compra que não é bem um item necessário. Aquilo que você nunca precisou, mas tá querendo. Nunca precisa, mas tá querendo. Eu sei como é que é isso. Cuidados pessoais. Academia, barbeiro, justo. Fé, mão, essas coisas. Gastos em casa, 35%, aluguel, mercado, comida, delivery, apps de streaming, 35%. E vida social, comer e beber fora, apps de transporte, 30%. É mais ou menos isso? Sim, isso mesmo. Então tá bom. Pode ir. 35% da casa, porque ele é independente. Ele mora sozinho. Comida, né? Tudo isso. Sim, toda a parte da independência dele. Obrigada. E agora eu vou falar com a Sam. É a tia do Rich que fica também beijando ele. Eu vejo que ele tá babando. Coloca aí o gráfico dele pra gente ver. Vamos lá. 20% roupas, tênis, apps de streaming. 20% viagens. 35% comer, beber, barzinhos, shows, festas, quiosques de praia. Gostoso isso, né? Muito, muito. Ele gosta de sentar e ficar bebendo uma coisinha ali na praia. Ele adora. Quem não gosta, né? E mora em Fortaleza. Ai, que delícia. Por isso os gastos, né? Hã? Por isso dos gastos. É. E 25% suplementos, salão de beleza, academia. Os meninos, vou falar, viu? Se cuidam. Esses gráficos desses homens tá perfeito. Os todos se cuidam. Assim, tá super organizado, né? Tá mais ou menos, você acha que tá correto assim? Tá perfeito. Inclusive, os cuidados pessoais, suplementação, salão de beleza e academia. Normal. Referente também ao trabalho dele, né? Então, ele precisa estar sempre... Bonitão. Bonitão. E agora é a vez da Juliana, mas vai colocando aqui, por favor. A família do Herman colocou o gráfico, vamos ver. Olha só, temos 5% barbearia, academia. É, bem aquela dele. Compram geral, roupas, combustível, o app de transporte, temos 55% de comida, come bem ele, hein? Muito. Adora comer. Ó. Ele é bom de garfo. Bom de garfo. E o corpo fino. É, magro também, né? Muito. Hum, esbelto. E ali, ó, 25%, Rio de Janeiro, sempre. Sempre vai pro Rio? Ele mora no Rio. Ele mora no Rio, porque tá lá sempre. Então, e Barcelona pagando? É, a viagem dele. Ah. É o sonho dele, ele vai pra Barcelona. Ai, que bonitinho. Ele tá pagando. Esse é o sonho dele, ele tá pagando a viagem pra Barcelona. A viagem vai pro Barcelona. Legal, né? Muito bem. Obrigada, Juliana. Agradecida. Vamos lá, Vilela. Coloca aí os gráficos, os três pretendentes da noite. Qual deles tem mais a ver com o seu estilo de vida? Conta pra gente. Eu mais me identifico com o Carré. Com o Carré. Carré acabou de ganhar 100 pontos. A primeira do Carré vibrando. Aê. Carré. Gostava. O Carré vibrou de lá, né? Finalmente ouviu um barulho no Carré. E agora você vai ter que me dizer, Vilela, com qual desses gráficos, infelizmente, você menos se identificou. Infelizmente, é o Herman. O Herman. Herman acabou de perder 100 pontos. O placar ficou assim. Carré, 500 pontos. Richie, 400 pontos. E Herman, 300 pontos. E a família do Carré ganhou esse jogo e garantiu pra ele a vantagem. E essa vantagem é muito boa. Vai mostrar algum objeto especial que revele um traço da personalidade dele. Veio da casa dele, tá? Vem pra cá. Quem tá trazendo é a Fabiane, a mãe babona, Fabiane. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ai, que fofinho. Olá. Muito fofinho, gente. Ai, que amor. Mostra pra todos. A minha mãe faz esse tipo de arte também. É muito fofo. Ele coleciona? Não. Que bonitinho. Você pegou na estante dele? Sim. Pegou? Ele gosta de toyota? Eu gosto. É do laranja mecânica, é isso? Do laranja mecânica, é isso mesmo. Uma graça. Muito fofo. Muito fofo. É presente? Obrigado. Ah, depois. Talvez você namorar com ele, né? Talvez. Ele tem um ciúme. Tem um ciúme desses bonequinhos. Meu filho também coleciona esses bichinhos. Pode devolver, senão ele me mata. Muito obrigada. De nada. Infelizmente, como o Herman perdeu esse jogo, ele vai ter um mico revelado. Ih, quero só ver. Coloca aí. Ele é um cara chavequeiro pra caramba também. É uma história engraçada que eu tenho com ele. É uma das viagens que a gente tava fazendo. Tava indo pra praia e tal, conversando. E aí parou um carro pra entrar no prédio. Enfim, o pessoal parou e eu continuei andando e fiquei esperando, né? Meu amigo vim. E aí eu olhei pra trás, assim, o carro não andava, as pessoas não vinham e tal. Cadê meu amigo? Quando eu vejo, assim, meu amigo tá lá, já desenrolando, já conhecendo as pessoas. O moleque é pra frente mesmo. Esse era o mico que era chavequeiro? Ah, achei justo, vai. Eu não entendi direito. Só falou que ele era chavequeiro, isso não é muito mico, é? Isso não é mico, isso é uma vantagem. Óbvio, ficou bom, vai. Não foi mico, foi até uma vantagem. É. É. Bom, como o Herman ficou com 300 pontos, ele é, infelizmente, o primeiro a sair do nosso jogo de hoje. O placar está 500 pontos para a família do Carré, 400 pontos para a família do Richie e 300 pontos para a família do Herman, então, o primeiro a sair é o Herman, mas é o seguinte, a gente tem um sistema aqui, o sistema de cores, porque não é só você que escolhe, né? Você vai ficar ali e o seu, a sua cor é azul porque você já não daria match, né? Ou não deu match. Mas a gente também vai querer saber a cor do pretendente, se ele assistindo você, o que ele achou, se ele ainda estaria, né, no jogo ou não. Pronto? Pronto. Pode ir para o seu lado do coração, lado frio, azul. Quer dizer que ele, infelizmente, pelo jogo, ele não, né, não quis, não deu match no Herman. Então, vamos ver a cor do coração do Herman. Coloca aí para a gente, vira, pode virar. Deixa eu ver. Fica aí, Herman, não desce. Nossa, mas tá vermelho. Herman, você é um gato. Obrigado. Nossa, é muito lindo, ó. E o coração está vermelho, quer dizer que você ainda daria... Mas, eu vou dizer para todos vocês que a vida é assim, vamos dar um passinho para frente, três, dois... Ai, meu Deus. Tô até... O Vilela, Vilela, você perdeu, tá? Eu sei que é difícil. Eu tô sentindo aqui, pela família já... Eu tô sentindo que você perdeu aqui também. Ainda dá tempo, ainda dá tempo. Olha o outro, é isso aí, Lute mesmo. Gato. 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 Obrigado. Vai. Três, sem choradeira, hein? Dois, um... Pode vir para frente. Herman, Vilela. Ó, a cara de Vilela. Oi! Pode se falar um segundinho, assim. Você também. Muito lindo. Eu também. Você viu que o coração dele ainda estava vermelho. Eu tô nervoso, tô nervoso. É, sim. Tá nervoso. Luciana, obrigado à família. Eu amei vocês, vocês são incríveis também. Obrigado pela representatividade de todos. Adorei o Herman. Pode voltar sempre que quiser. Sim. Herman, teus olhos mel. Ah, é? Muito bonito. Se você quiser o carrê, eu gostei muito. O que é isso, hein? O que é isso? Tá sério. Ele me deu uma bota mesmo. Tivei uma bota. Obrigada, Herman. Muito obrigado. Agradeço a sua família. São incríveis, viu? Muito obrigada pela ajuda aqui hoje. Muito obrigada. É bem. É. É muito triste essa hora, porque os meninos são todos lindos. Agora, a gente vai para o último jogo da noite. Deixa eu te contar. É a hora da cantada. Coloca aí. E agora, como é o grande momento, o grande game do programa, produção, e eu tenho aqui um clima romântico. Vamos colocar aí, gente. E essa é a parte mais romântica. Bate recorde em memes, gente. Os parentes vão ter que exercitar o bico doce. Vão passar a cantada. Sabe aquela coisa? Só que elas têm que passar como se fossem o pretenente. Então, por exemplo, se é a avó, se é a mãe, se é a tia, vai ter que passar a cantada para o Vilela em primeira pessoa. Vamos ter que fazer propaganda. Vale tudo agora. Quem xaveca o Vilela vai ter que falar, como eu falei para você, como o próprio pretendente, ou seja, em primeira pessoa. Quem vai ser o galanteador ou galanteadora das famílias? Deixa eu ver aqui. Quem vai? É a Dafne. É a Dafne. Vem para cá, Dafne. Vem para cá, Dafne. Calma. Eu quero saber se você vai puxar a cadeira para o seu amado. Com certeza. Por favor, por favor. Por favor, Carreiro. É isso aí, hein? Isso aí, entendeu tudo. Agora, a Dafne é o Carreiro, tá bom? Eu vou sair daqui. Eu vou pedir 30 segundos. Você vai passar aquela cantada que o Carreiro passaria, tá? Então, vai. Olá, tudo bem, Vilela? Tudo bem. E você, Carreiro? Boa noite. Eu estou bem, graças a Deus. Eu queria te perguntar se o seu pai é... Opa. Cortou. Ih, esqueci, gente. Calma. Eu queria perguntar se o seu pai é pirata. Ele é. Mentira, não. Não. Não é pirata. Ah, não. Porque você é um grande tesouro. Nossa, sabe o que é? Fofa. Fofa. Fala aí, Vilela. Muito fofa essa cantada. Fofinha. Fofinha. Que bom que você gostou. Tem um olhar muito bonito. É. É. Calma, pera. É bem que a Cine já tinha passado... A Cine vai te amar. Ô, Daphne, você já tinha passado uma cantada para o seu primo antes? Nunca. Nunca. É a primeira cantada. Tudo tem a primeira vez. Tudo tem a primeira vez. Obrigado, povo. Obrigada. Obrigada. Vem pra cá. E agora é o seguinte. Eu quero saber quem vem representando o Rich. Está preparado para passar a cantada aqui por ele? Ó, é só. Sentir firmeza agora. Agora eu senti firmeza. Fofa. Então vamos lá. Pode puxar aí a cadeira, por favor. Por favor. Boa. Momento romântico. Dá licença. E agora é a hora. 3, 2, 1. Valendo. Boa noite. Boa noite. Tudo bem, Vilela? Tudo bem. Melhor agora. Que bom. É... O que eu tenho pra te dizer é... Como eu sou de Ares, Não gosto de dar rodeios. É... Eu vou te levar pra conhecer, pra ver os melhores pôr do sol. É... Você terá as melhores experiências possíveis ao meu lado. Pode ter certeza disso. Só escolha... Nossa, gente. Nossa, que encantadora. Foi pesado. Jogou pesado. Pesado. Jogou pesado, hein, tia? O pôr do sol jogou pesado. Pôr do sol sempre lindo, né? Gostei, romântico. Jogou pesado. Adorei, ela. Representado. Representado. Não, agora foi bem, hein? Representou. Muito, né? Esse negócio pôr do sol aí, né? Pôr do sol. Achei romântico. Então, agora chegou a hora, Vilela. Você vai ter que escolher o seu pretendente da noite. Baseado em tudo que você viu, nas cantadas. Qual dos dois pretendentes merece o seu match? Tá tenso, né? Nossa, tô tremendo. Eita. O ganhador do seu coração hoje é... O Rich. O Rich! É a família do Rich! Representou bem, olha lá, o Rich. Vamos lá, todo é felizinho. Bom, mas... Mas calma, o Carrê também arrasou, arrasou. Muito, muito mesmo. Aliás, gato, você vai chorar, você vai conhecer o Carrê, eu vou te falar que é gato. Gato simpático. Mas, vai pra lá, então. Vai pra lá, pro seu lado do coração. É difícil esse jogo, né? Porque são todos lindos, interessantes, as famílias legais, mas... É um jogo. O seu coração está azul, porque você não o escolheu. Vamos ver a cor do coração do Carrê. Peraí, vamos ver. Dava vermelho! Ô, Carrê, gato você, hein? Ô, Carrê, você se interessou, você achou que dava match? Sim, sim. Eu até achei que no final ia dar tudo certo, mas... É, a vida é assim, né? Você ainda estaria afim dele? Sim, por que não? Justo, mas... Vamos ver o que acontece na vida, né? Mas hoje não foi aqui o escolhido, mas... Quem sabe um outro dia você se encontre, mas eu acho que vai dar match, vai dar até casamento. Mas você pode voltar pra próxima vez, viu? Adorei a sua família. Pode deixar. Bom, então... A Vilela vai ver o que perdeu agora. Eu vou dar três... Dois... Um... Pode descer os dois. É... Então... Obrigadão, viu? Desculpa. Que isso que faz. Você é nótico. Só tinha um bonito hoje. Só um bonito. Você também é lindo. Só tinha um bonito. Mas o outro ali já tava de olho. É, o outro falou. Inclusive, Luciana, se caso nada der certo, eu fico com o Herman. Você viu? É, olha, a família do Carreiro são muito, muito, muito legais. Muito obrigada por participar. Eu sei que as famílias, às vezes, têm um pouco de... Né? Não conhecem. Acham que a apresentadora vai ser uma louca. Tô brincando. Muito obrigada, viu? Carreiro, o outro já tá afim ali. Os pretendentes se encontraram, né? Quem sabe... Você viu, Luciana? Obrigado, família, também. Quem sabe hoje não sai dois match. Isso aí me avisa. Obrigada, querido. Obrigado você, Luciana. Obrigada, viu? Viu, gente? Tenso o negócio. Tenso. Tenso. Tenho dois gastos. Agora, chega aqui pra frente, porque agora eu só quero ver essa pessoa incrível que fisgou o coração do Vilela, o Richie. Você era só... Eu tô super ansiosa. Tá ansioso? Chega aqui. Muito. Nem se mexe. Tá gelado, rapaz. Gelado. Eu também tô meio tensa. Eu... Mas eu estou preparadíssima. Mas eu vou fazer o seguinte. Vamos saber o rostinho dos dois pombinhos depois. Comerciais. Fica aqui comigo e eu já volto. Estamos de volta com a Operação Cupido esperando você, pra você também se inscrever. Entra lá no Operação Cupido, no Instagram, no meu, na Rede TV. Se inscreva. E agora é hora do grande encontro da noite. Vamos conhecer o finalista da Operação Cupido de hoje. Será que vai dar match ou não? Ai, 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 Vilela. Vai lá pro seu coração. Tá tenso, rapaz. Tá tenso. Tô sentindo aqui. Tenso. Bom, como você... Tá nervoso, né? E como você escolheu o Richie, o seu coração está vermelho. Certo? E agora vamos saber qual é a decisão que o Richie tomou. Se for azul, a cor fria, quer dizer que não rolou nada. O que vocês acham? Vai rolar alguma coisa? Ele vai tá frio ou vai tá quente? Família, me ajuda, vai. Fala. Vai rolar. Será que vai rolar? Sim. Bom. Então, deixa... Vai. Abre. Deixa eu ver a cor. Eu vou ver primeiro, vai. Vira, vai o coraçãozinho. Vira, vira, vira. Eba! Tá vermelho. Tudo bem, Richie? Oi, Luciana. Que bom, que prazer. Tudo bem? Adorei você. Estiloso. Obrigado. Eu acho que vai dar match. O que você acha? Vamos ver. Eu acho eu. Tá vermelho. Tá ansioso? Vamos conversar. Tô, tô. Ele é gato, né? É, ele é lindo. Ele é lindo. Oi, que bonzinho. Eu adoro Fortaleza, viu? Mandar um beijo pra galera de Fortaleza. Eu vou lá visitar você daqui a pouquinho. Muito gostoso. É, Fortaleza é um paraíso. Tô amando morar lá. É muito gostoso. Bom, então... Três, dois, um passinho pra frente. Pode conversar um pouco sem o microfone. Pode conversar um pouco sem o microfone. Eu adoro aqui, mas... Oi! Gente! Gente! Que babate! É, mas... Vejo bom, viu, Luciana? Vejo bom. Nossa, eu tô... Eu tô bem pra frente, todo mundo. Eu adorei o casal. Nossa! A mãe, a mãe ficou tença? Já rolou, hein? Já tô até de dedinho, assim. Acho que rolou, hein? E obrigado por ter vindo também. Adorei o casal. Casal bonito, hein? É isso aí. Eu quero agradecer a vocês. Depois mandem fotos do encontro, por favor. Milário presente Fortaleza. E casal, quero um bem casado. É isso aí. Boa sorte pros pombinhos. Semana que vem tem mais. Muito obrigada, família. O amor está no ar. É isso aí. Espero vocês aqui no próximo sábado. Beijo gostoso. Tchau. Tchau.